A cruz se entregou, o teu perdão me alcançou Por assim, o mundo não pode ser Num altar de adoração, cante isso aí Num altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória, morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Quem Ele é? Tu és Jesus, Filho de Deus Ele levou o seu sangue, o irmão de adoração Venceu a morte e ressuscitou O amor a ser, o Senhor, o meu amor a ser Ele levou sobre si Levou sobre si, pecado e dor Venceu a morte e ressuscitou O amor a ser, o mundo não conheceu No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória, morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória, morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Seja exaltado Engrandecido Meu nome é santo Poderoso é E não há nada E apagou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou E seja exaltado Engrandecido Teu nome é santo, santo, santo Poderoso é Que não há nada E apagou A cruz me libertou 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 No altar de adoração É a cruz me libertou Deixou E morreu Jesus, Filho de Deus No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Amém? Arius, vamos vir pra frente, Arius, me ajuda Vem pra frente, traz-te a penha Irmãos Hoje nós estamos aqui reunidos em um número menor do que o de domingo, não vou dizer um pouco número, um número pequeno, mas um número menor E eu preparei para nós lermos Hebreus 4,16 Mas não precisa estar abrindo A palavra de Deus diz assim Acheguemos-nos portanto, confiantes, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna Irmãos, essa palavra aqui em Hebreus E ter esse culto maravilhoso que nós teremos aqui Porque nós não era digno, nós não éramos necessários, hoje nós somos dignos, nós somos necessários, nós somos adoradores, nós intercedemos por necessidade A palavra de Deus também em Efésios diz assim, verso 18 e 20 Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando com coração ao Senhor Com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Se antes a gente não podia chegar, Paulo já nos diz em Efésios que nós podemos chegar e devemos chegar cantando, nos alegrando, festejando Hoje o nosso número pode ser reduzido, mas nós estaremos aqui prestando o nosso melhor louvor a Deus com cântico e alegria Que nesse momento nós fiquemos de pé para a nossa primeira oração E possamos dizer ao Senhor, Senhor muito obrigado, mas não dizer um obrigado com alegria Dizer um obrigado de quem entende que a graça nos permite estar aqui hoje Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor muito obrigado pela presença do Teu povo, Senhor Muito obrigado por nos permitir chegar aqui Muito obrigado pela saúde, obrigado pelo ar, obrigado pelo clima, obrigado por tudo que nos permitiu Tudo que o Senhor nos deu para que estivéssemos aqui hoje de pé, Senhor Obrigado pela vida de todos que aqui estão, Senhor Muito obrigado, Senhor, pelo desejo de Te adorar, obrigado que a fé que nós temos vem de Ti, Senhor Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por tão bom e insondável o Senhor é em nossa vida Obrigado por derramar a Tua presença, obrigado por encher essa casa da Tua presença E nós possamos ir de encontro até o Teu doce aroma, Senhor Permita com que os nossos louvores cheguem com um aroma suave, Senhor Como a palavra diz em Efésios, que nós possamos chegar com júbilo e alegria Permita com que a nossa vida seja uma demonstração da alegria De quão maravilhoso é o nosso Deus e quanto nós o amamos, Senhor Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós não fomos parados no deserto Nós atravessamos mares, atravessamos desertos para ir de encontro a Tua palavra, Senhor Não foi a nossa carne que nos parou, mas foi o amor e temor que nós temos a Ti, Senhor Que nos trouxe até aqui na Tua presença, Senhor Muito obrigado por hoje, Senhor Como diz a palavra em Hebreus, a graça nos permitir chegar até o Teu altar, Senhor A graça nos dá confiança, Senhor E certeza que o Senhor há de nos abençoar e há de nos retribuir, Senhor Muito obrigado por tudo, Senhor Muito obrigado pelo Teu povo, Senhor Muito obrigado por esse altar ter fogo Para que todos vejam que há Deus em Israel Há Deus nessa igreja, Senhor Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nos nossos dias, Senhor É o que pedimos e lhe agradecemos, Senhor Amém Igreja, como Efésios diz, louvemos ao Senhor Louvemos com alegria e gratidão Amém, igreja Amém Aleluia Aleluia Espírito Encha minha vida Espírito Encha minha vida Encha-me Encha-me com o Seu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Encha-me com o Seu poder Encha-me com o Seu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Encha-me com o Seu poder As minhas mãos As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar Derrame o Seu coração nessa noite Coração Eu quero derramar Diante do Teu altar Nós vamos declarar mais uma vez essa canção Espírito Peça ao Espírito Santo Encha-me Encha-me Espírito Santo de Deus Espírito Encha-me a vida E encha-me com o Seu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Encha-me o Seu As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do Seu Ao dar as minhas mãos Levante as suas mãos As minhas mãos Eu quero levantar Aleluia E em louvor Te adorar Meu coração Meu coração é Teu, Senhor Meu coração é Teu, Senhor Mais uma vez Mais uma vez Diante do Teu altar Aleluia Diante do Teu Altar Aleluia Aleluia Aplauda o Senhor Ele é digno Aleluia Aleluia As palmas Vem Essa é a hora Da adoração Vem Dar a Ele Dar a Ele Teu coração Vem Assim como estás Para adorar Vem Vem Assim como estás Antílio Vem 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 Vem, essa é a hora da adoração Vem, dar a Ele teu coração Vem, assim como estás para lá E não importa como chegamos aqui Entregue a Ele o seu coração nessa noite O adore Vem, vem Toda língua confessará o Senhor Todo o joelho se dobrará Mas aquele que a ti escolher O tesouro maior Terá toda língua Toda língua confessará o Senhor Todo o joelho se dobrará Mas aquele que a ti escolher O tesouro maior terá Vem, essa é a hora da adoração Vem, para Ele Teu coração Vem, vem Vem, vem Vem, aleluia Porque dEle e por Ele são todas as coisas Amém? Porque dEle e por Ele Por que dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas 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 Glória Pra sempre Amém Declare isso Porque dele E porque se ele Por ele Para ele São todas As coisas Porque dele Por ele Para ele São todas As coisas Mais uma vez É pra ele Porque dele Por ele Para ele São todas As coisas O que dele Por ele Para ele São todas As coisas A ele A glória A ele A glória A ele A glória A ele A glória A glória Pra sempre Amém Te damos toda a honra E toda a glória A ele A glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém Pra todos sempre Pra sempre, amém Aleluia Pra sempre, amém A Ele a glória Pra sempre, amém Aleluia Aplauda a Ele, Ele é digno Aleluia 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 Eu não quero nada Em Tente Mas que tudo Deus foi Do que achei que eu queria E agora, amém Tem melhor Me te conhecer Agora sou teu e tu és meu És o tesouro que encontrei Eu vou ficar Eu vou ficar pra todo Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz És o meu bem mais precioso O horário te aproveita Tua vontade Nada satisfaz Eu quero Jesus Declare isso a Ele, eu te quero Jesus Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Jesus Eu quero Jesus Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és meu tudo Tu és meu tudo Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és meu tudo Tu és meu tudo Tu és meu tudo Tu és meu tudo Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és meu tudo Tu és meu tudo Tu és meu tudo Aleluia Jesus Aleluia E hoje enquanto eu estava ouvindo essa canção Durante o dia O Espírito Santo me fez Refletir Na verdade Ele me confrontou Irmãos Eu estou sendo o seu tudo Aline Eu estou sendo o seu tudo Eu estou acima de tudo E eu chorei ali na presença do Senhor Quantas vezes nós colocamos pessoas Nós colocamos coisas No lugar do Senhor Nós pegamos o controle Que é dEle Nós pegamos o controle das nossas vidas Que é dEle E a gente decide controlar aquilo Que Ele já tem controlado E Ele me confrontou Eu tenho sido o seu tudo Realmente E nessa noite Que você também possa refletir Ele quer ser o primeiro Nós precisamos separar O primeiro é pra Ele Tudo é dEle Ele é o nosso tudo Então declare isso Eu te quero Jesus Mais que tudo Mais que tudo Mais que tudo Mais que tudo Senhor Oh Aleluia 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 Aplauda Ele Ele é o nosso tudo Ele é o nosso tudo Ele é o nosso tudo Amém Aleluia Aleluia Amém irmãos Nesse mesmo propósito O livro de Hebreus também diz assim Por meio de Jesus Por meio de Jesus Por meio de Jesus Por meio de Jesus igreja Ofereçamos continuamente a Deus Um sacrifício de louvor Que é fruto de lábios Que confessam o seu nome E Paulo em Romanos diz Portanto irmãos Rogo-vos pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês Irmãos nós estamos indo agora Para a hora da oferta E eu queria pedir o Leandro Para me ajudar aqui Amém Irmãos Paulo diz que a gente tem que fazer Um culto racional Não adianta virmos aqui E só Cantarmos o hino E adorarmos Se não prestarmos O nosso sacrifício E o nosso sacrifício É nesses momentos de crise A gente dizer Que nada Vai parar A nossa fidelidade Nada vai cessar O nosso louvor A nossa adoração E eu peço que nesse momento Nós venhamos Até o altar Adorar Venhamos a glorificar Venhamos a ofertar a Deus Porque esse é o verdadeiro sacrifício Esse é o sacrifício Que Deus aceita Como Paulo diz Ele é santo e agradável Então venhamos nesse momento Louvar a Deus Através de nossas ofertas Vamos ficar de pé irmãos Com muita alegria Trazer a nossa oferta Eu vejo a glória Do Senhor Hoje aqui A sua mão Seu poder Sobre mim Os céus abertos Hoje eu vou contentar O amor Descer desse lugar Eu vejo a glória Do Senhor Hoje aqui A sua mão Seu poder Sobre mim Os céus abertos Eu sinto o Senhor Eu sinto o Senhor me tocar Eu quero ver a glória Do Seu poder A sua glória Amém irmãos Nos coloquemos de pé Vamos estar orando pela oferta Vamos estar orando pela vida do nosso pastor E nos colocarmos E nos colocarmos com o coração aberto Que o ladrão de distração Uma oferta Uma oferta Um sinal da tua fidelidade Senhor Muito obrigado Por tudo que o Senhor vai fazer Nesse momento Toma a vida do pregador Em tuas mãos E que o Senhor venha Senhor Abençoá-lo Para que ele venha Transbordar tudo aquilo Que o Senhor encheu Ao longo desse dia E dessas eras Senhor Muito obrigado Senhor Amém Glória a Deus Pode-se assentar a igreja do Senhor Amém Glória a Deus Nós vamos Meditar um pouquinho Na palavra de Deus Nessa noite E como A proposta De toda terça-feira Temos um culto de oração Temos também um culto Voltado para a libertação Eu queria falar nessa noite Sobre verdadeiramente Verdadeiramente Livres E a ideia É que se A própria palavra de Deus Fala de Verdadeiramente Livres Não é Leandro? É porque supostamente Deve existir pessoas Que tem uma falsa liberdade Sim ou não? Se a palavra vai falar De verdadeiramente livres É porque tem pessoas Que estão falsamente Livres Que podem estar Aprisionadas Achando que estão livres E para o nosso texto Nessa noite Eu separei Atos capítulo 16 Do verso 23 Até o verso 33 Joaninha Não chora Se não Eu vou chorar A gente vai estar A gente vai estar A gente vai estar acompanhando Pelo telão Que telão bonito Né? Já vamos falar a verdade Né? Oh glória Mas você pode também Abrir na sua versão Até para você comparar Tá bom? Texto do Senhor Da palavra do Senhor Atos 16 23 Nos fala assim Depois de Depois de lhes darem Muitos açoites Os lançaram No cárcere Ordenando ao carcereiro Que os guardasse Com toda segurança Este recebendo Tal ordem Levou-os para o cárcere Interior E lhes prendeu Os pés No tronco Por volta da meia-noite Paulo e Silas Oravam E cantavam Louvores a Deus E os demais Companheiros de prisão O escutavam De repente Sobreveio O tamanho Terremoto Que sacudiu Os alicerces Da prisão Abriram-se Todas as portas E soltaram-se As cadeias De tudo O carcereiro Que estava dormindo O carcereiro Despertou do sono E vendo abertas As portas Do cárcere Puxando da espada Ia suicidar-se Supondo que os presos Tivessem fugido Mas Paulo Bradou Em alta voz Não te faças Nenhum mal Porque todos Estamos aqui Então o carcereiro Tendo pedido Uma luz Entrou Precipitadamente E trêmulo Prostrou-se Diante De Paulo E Silas Depois Trazendo-os Para fora Disse Senhores Que devo fazer Para que seja salvo Responderam-lhe Tenho o Senhor Jesus E serás salvo Tu E tua casa E lhe pregaram A palavra de Deus E a todos Os de sua casa Naquela Mesma Hora da noite Cuidando deles Lavou-lhes Os vergonhos Dos açoites A seguir Foi ele batizado E todos os seus Palavra do Senhor Sobre a nossa vida Nessa noite Ele possa falar Profundamente Ao meu e ao teu coração Pode se assentar Queridos Esse texto É um texto Que certamente Você já ouviu Algumas pregações Possivelmente Quem tem aí Mais de 15 E 20 anos De caminhada Já ouviu Alguma coisa Sobre Alguma palavra Em cima Desse texto Tem louvores Que tem O contexto Desse texto Um terremoto Vai acontecer Aqui Se vocês quiserem Cantar ele No final Ficaria dentro Dentro da proposta Não tem nada Combinado Apenas uma Sugestão Mas olha que interessante Essa passagem É uma das passagens Fenomenais Da Bíblia A gente tem Textos históricos Não deixa de ser Um texto histórico Porque está contando Algo que aconteceu Que é passado Mas é uma história Fenomenal E por que fenomenal? Porque acontece Um fenômeno Todos sabem aqui Se você aprofundar O texto Lê um pouco antes O contexto Anterior Paulo e Silas Estavam pregando A palavra E por causa De estar pregando A palavra E ter repreendido Uma mulher Que supostamente Estava elogiando Paulo Mas que estava De fato Atrapalhando E chamando A atenção Para ele E não era O que ele queria Paulo estava Ficando famoso Sem querer E por causa Disso Então Denunciaram Paulo E ele foi preso E Várias vezes Na nossa vida Pelo menos Eu vou tomar A minha vida Como exemplo Mas várias Várias vezes Na minha vida E pode ser Se aconteceu Comigo Aconteceu Com você Também Várias vezes Na nossa vida Deus bagunçou Entre aspas Entenda bagunçou De uma forma Ao nosso ponto de vista Ao nosso ponto de vista Humano Deus bagunçou A nossa vida Aquilo que a gente Achava Que estava construindo De forma organizada Só que tem muita coisa Que quando Deus faz Esse tipo de bagunça Santa Que Deus Desestrutura A nossa vida Para que a gente Perceba um propósito Maior Não estão Tão claras Aos nossos olhos Olha para Paulo Empregador do evangelho Estava espalhando o evangelho Ali para aquela população E com sinais E prodígios Que o acompanhavam E de repente Paulo é preso Talvez se fosse eu E você Que estivéssemos Na cidade de Cordeiro Pregando o evangelho Uma cidade Que ainda não tinha Tanto conhecimento De Jesus E de repente O negócio está fluindo Está acontecendo Sinais e maravilhas Sendo realizados E de repente O pastor Emerson É preso De repente A Viviane É presa De repente O Arilson É preso Por estar pregando o evangelho Automaticamente É quase que inerente Passaria pela nossa cabeça Por que que Deus Permitiu Prender Os irmãos Que estavam pregando o evangelho Talvez essa é a pergunta Que eu faria Se eu estivesse junto com Paulo Poxa, mas Estava fluindo tão bem Paulo Paulo e Silas Imagina Não sei A Bíblia não diz Que houve esse tipo de diálogo Mas no exato momento Que eles foram pegos Açoitados E levados para a prisão Mesmo sendo Aprisionados Eles continuaram Livres Porque dentro da prisão A Bíblia diz No texto que nós lemos aqui Que eles cantavam E adoravam E nesse Interim A igreja Permanecia Orando por eles E aí eu começo A entender Que apesar De eles estarem Dentro de uma prisão A mente deles Não foi aprisionada A vida deles Continuou livre Eles estavam lá Cantando Meia noite E adorando ao Senhor E Paulo não deixou De pregar Porque certamente Para que os Os presos Que ali também estavam Que também estavam Assistindo aquela adoração Dentro da prisão Paulo com certeza Pregou para eles Inclusive pregou Para o carcereiro E no final do texto A gente viu que ele E toda a sua casa Foi batizada E aí eu começo A entender Que O que parece De certa forma Uma bagunça Que aconteceu Na vida de Paulo Que estava fluindo Ministerialmente Tão bem Não foi uma bagunça Mas foi uma intervenção Divina Para que um propósito Maior fosse alcançado Então Deus pega Um homem Com a cabeça Livre Com a mente Livre E o aprisiona Para alcançar O carcereiro Que supostamente Era livre Todos os dias Ele ia para casa Ele via família Ele talvez Almoçava em casa Não sei Mas ele tinha Uma Aparente liberdade E esse carcereiro Que era responsável Por aprisionar Muitas pessoas Ou libertar Muitas pessoas Estava lá Cumprindo o seu dever Cumprindo o seu serviço Quando de repente Quando o fracasso Ficou estampado Diante dos olhos dele Porque quando ele acorda Eu não sei Como é que eram As prisões Naquela época Não pesquisei Para trazer para você Mas a Bíblia Me dá alguns detalhes Dizendo que várias portas Que várias Talvez janelas Celas Tinham sido abertas Com o sacudido Terremoto Que Deus provocou Quando aquele homem Olha e viu Que a vida dele Que estava organizada Aos olhos dele Porque ele era Um carcereiro exemplar Ele estava dando conta Do trabalho De repente Aquele homem Quando viu Que tudo tinha dado errado Que quem ele estava vigiando Podia ter fugido E ele achou Que tinham fugido Mas Paulo repreende Quando ele vai Puxar da espada E tirar a própria vida E fala assim Não Não faça isso Contra você Todos estamos aqui E aí você percebe Então que havia Assim um propósito Muito maior Em Deus Para aprisionar Um homem livre Que era Paulo Afim de libertar Um suposto Carcereiro livre Que era acorrentado Nas suas emoções Um cara Que o primeiro B.O. Que deu na vida dele Resolveu tirar A própria vida Imagina se Paulo e Silas Tivessem fugido Quando puderam Estranho né Porque A gente lendo o texto Eu fico me colocando No lugar de Paulo Eu queria que você Fizesse isso Coloque no lugar de Paulo e Silas Você está lá na prisão Porque estava pregando O evangelho E além de estar preso Você antes de ser preso Você foi açoitado Você foi esmurrado Você foi Bombardeado Pelos guardas E aí você agora Preso Você sabe que a igreja Está orando Aí você está lá Adorando Um terremoto Vai acontecer aqui Não tinha essa música Na época Mas digamos que ele Línguas estranhas Estivesse cantando Tipo isso E a igreja Ela orando Orando De repente Tudo se sacode E aí com aquele Sacudido terremoto As cadeias se abrem E aí você olha Aquela situação O que você faria? Fala a verdade Seja honesto com você Porque eu também fui honesto Com mim Falei Meu Deus A prisão abriu As selas se abriram Se romperam Vambora galera É ou não é? Fala a verdade Seja sincero Meu Deus Olha o milagre gente A porteira abriu Vambora Mas olha que interessante Eles não fazem isso Arius Eles permanecem lá Até que O carcereiro Acordasse Paulo foi chefe Da guarda romana Ele sabia Se ele tivesse metido o pé Com todos os prisioneiros Como resposta de milagre De uma grande libertação De uma grande libertação Não só Paulo e Silas Mas todos os prisioneiros Que estavam ali E ver essa liberdade Entre aspas Supostamente Destruiria a vida do carcereiro Quando eles voltassem Quando eles voltassem Muito provavelmente Se é que voltariam O carcereiro Já teria se suicidado Mas Paulo Como eu te falei Estava preso no corpo Totalmente livre Na mente Para discernir O porquê Deus levou Para aquela prisão Na maioria das vezes A gente prega Sobre Paulo Prega sobre Silas Prega sobre a igreja Que estava orando Aí podíamos Dentro desse texto Falar do poder Da oração Do poder Da intercessão Mas a verdade É que Quase ninguém Prega sobre o carcereiro Pelo fato De uma situação Como essa Ter dado Errado na vida dele E ele já querer Tirar a própria vida Significa que tinha Muita coisa Aprisionando esse cara As vezes a gente vê A gente Acabou de passar Por um mês Que foi o setembro amarelo Falando de suicídio Contra o suicídio E as vezes a pessoa Fala assim Por que aquele cara Tirou a vida? Ah Descobriu que ele Estava devendo Todo mundo Na praça Por que aquela mulher Tirou a vida? Ah Descobriu que Foi traída Namorado Estava traindo ela O marido Estava traindo Gente Ninguém tira a vida Porque está devendo Um ou outro Ninguém tira a vida Porque foi traído Eu fui traído Quem já foi traído Aqui? Levanta a mão Eita glória Você está vivo Não está? Te matou? Não É ruim É péssimo Quando eu fui traído Nossa Meu chão Eu olhava Parecia que não tinha chão Eu ia caindo Caindo Não tinha fundo Mas Eu sempre namorei Para casar Namorava Namorava sério Usava aliança De compromisso Ninguém sabe O que é isso Tem mais isso ainda Hoje? Tem? Aliança de compromisso Você usou também Germana? Germana é crente Não Usava aliança De compromisso De prata Bonita Prata pura Mas quando Algumas coisas Que aconteceram Comigo Deram ruim Na hora Eu não entendia Mas eu entendo Hoje Por entender isso Ao longo dos anos Eu já não mais Questiono ao Senhor Ou digo que o Senhor Não olhou para mim Como deveria Porque a gente está vendo Aqui um homem Que também Era homem de Deus Era um homem Que tinha revelações Maravilhosas Da parte de Deus E esse homem Passou Não só por uma prisão Mas ele passou por açoites Ele foi humilhado Ele foi açoitado Foi preso E na prisão Deus usou a prisão dele Para libertar Um homem Que estava com a sua vida Toda enrolada Que não foi Simplesmente Uma Uma Noite Que ele dormiu E não vigiou E a cadeia se abriu E as pessoas Podiam ter fugido Mas na verdade Aquilo ali Foi só um gatilho Para muita coisa errada Que existia na vida dele E como eu disse Ninguém se mata Por causa de uma dívida Ninguém se mata Por causa de uma traição Mas quando a pessoa Chega a querer tirar A própria vida É porque Aquela situação Que aconteceu ali Foi um gatilho Tinha um monte Uma enxurrada De muitas outras coisas Que estavam Massacrando A alma daquela pessoa E foi de repente Quando aquele homem Acordou e viu tudo aberto Ele pensou Vou tirar a minha própria vida Deus então usa Paulo para que Através dele Esse homem Alcançasse Uma libertação Que ele não conhecia Apesar De se ver Como alguém livre Como alguém Que era chefe De um cárcere Alguém que podia Deliberar Quem ia ficar Quem ia sair Agora Uma pergunta Eu queria fazer Para você Quem provocou Tudo isso? O diabo? Quem provocou Tudo isso? Foi o próprio Deus Deus provocou Toda essa situação Deus permitiu Que Paulo fosse preso A intenção Da prisão De Paulo Alcançar o carcereiro E não só Na situação De Paulo Mas em muitas outras Situações Da nossa vida Deus é especialista Em desestruturar As bases Da nossa vida Para que O propósito Dele O propósito Maior Dele Seja alcançado Por nós Que é a liberdade Plena Liberdade Plena Agora Quantas vezes Se colocando No lugar de Paulo Se colocando No lugar de Silas Quantas vezes Deus Permitiu Que eu fosse Por exemplo Para o leito De um hospital Quem sabe Para alcançar Um Dois Ou três Lá dentro Eu vivi isso Quando eu quebrei Meu pé Eu quebrei Meu pé Fazendo um trabalho Na igreja Fiquei doze dias Internado No Raul Sertã Uma situação Muito Constrangedora Meu pé Já estava Necrosando E era algo Assim Que aos olhos Humanos A gente Não tinha como Ver Deus Naquilo Porque Quando marcaram A cirurgia Dois Três Dias Depois De eu ter Sido Internado No dia Que marcaram A cirurgia Tinha Médico E não tinha Anestesista Aí cancelou Aí passou Mais um Dois Dias Aí Tinha Anestesista Mas não tinha Anestesia Cancelaram De novo Passou Mais dois Três Dias Tinha Médico Tinha Anestesista E anestesia E não tinha Médico Três situações Onde minha cirurgia Foi cancelar Mas nesses Nesses dias Que foram Se passando Tinha um cara Lá dentro Comigo E ele Estava completamente Decepcionado Com Deus Ele sofreu Um acidente Na estrada De Friburgo Para Teresópolis No acidente O carro dele Aquaplanou E ele bateu De frente Em um caminhão As vértebras Da coluna dele Foram esmagadas E aí Aquele cara Você Eu não Eu não Eu não Vou saber O tempo exato Mas já tinha Mais de seis meses Que ele estava Dentro do hospital E a cirurgia Não tinha Nenhuma Garantia de sucesso Nenhum médico Queria pegar E já tinha Ido Para o Rio A esposa dele Só para você Ter ideia A esposa dele Estava acampada Dentro do quarto Que eu estava Nós estávamos Na ortopedia Uma ala Parecida com essa ali Um cantinho Lá da ortopedia Era dele Uma cama especial Porque já tinha seis meses Que ele estava Naquele lugar Colchão d'água Aquela coisa toda E a esposa E a esposa Com frigor Basinho Com uma cadeira De praia Com cobertor Com as malas Ela estava acampada Junto com ele Ele já tinha sido Evangelico Mas totalmente Frustrado Decepcionado Com Deus Por causa Do que aconteceu E os dias Foram se passando E nada acontecia Até que em algum momento Ali naquela situação Ele reclamou Ele fez essa reclamação Que pra mim Foi a deixa Que o Espírito Santo Me deu pra falar de Deus Eu comecei a pregar Pra aquele cara Isso faltava Um ou dois dias Pra cirurgia dele Que ele ia fazer Enfim Ele operou antes de mim Eu pra operar Eu tive que sair Eu pedi Minha papelada toda E pedi autorização Pra ir pra outro hospital A igreja se uniu Pagou a cirurgia No particular E eu fui Fiz a cirurgia por fora Mas antes de eu sair Doze dias depois Quase doze dias Dez dias depois Marcaram a cirurgia E Deus me usou Naquele momento ali Pra dizer pra ele Que a chateação Que ele estava tendo Em Deus Não tinha sentido Porque Deus Não tinha Obrigação nenhuma De fazer o bem Em nosso favor Eu expliquei pra ele Falei assim Filho Você precisa entender Que nós somos Merecedores De tudo que é ruim Nós já nascemos Merecedores do inferno Nós já nascemos Merecedores de maldições E de certa forma Se você está gerando Essa expectativa em Deus Que você Vai passar por essa cirurgia E se a cirurgia Não for positiva Você vai ter mais Ódio ainda de Deus Eu falei pra ele Eu tenho certeza Que Deus me trouxe aqui Pra dizer pra você Que você Está achando Que merece Tudo do bom E do melhor Da parte de Deus Quando na verdade A única coisa Que a gente Nem vou dizer Que merece Mas precisa É da misericórdia dele E quando eu falava Disso com ele Antes dele ir Pra cirurgia Na verdade Ele colocou isso Pra fora No momento Que eu conversava Com ele O grande medo dele Não era voltar É Tetraplégico Que tinha Essa possibilidade Mas era Não voltar Porque também Tinha esse risco Eu falei pra ele Você está fazendo Um monte De expectativas De voltar E de repente Ficar mais chateado E se você Não voltar Quando eu falei isso E se você Não voltar Você sabe Pra onde você vai Aquilo mexeu com ele Mexeu com ele Ele chorava Eu falei Mano Você tem que estar Preocupado agora Não é com a tua coluna Você tem que estar Preocupado agora É com a tua alma Que é o bem mais Precioso Que Deus quer salvar Você está pensando No pós-cirurgia E se não existir Pós-cirurgia E antes dele ir Pra cirurgia Ele orou comigo Eu orei com ele Uma oração De arrependimento Pra que se ele Fosse pra cirurgia E acontecesse Se ele não voltar Ele saber Que a alma dele Estava perdoada E garantida No Senhor E graças a Deus Apesar de Ter falado assim Com ele Ter sido um instrumento De Deus Pra poder Conscientizá-lo Acerca de algo Muito mais Importante Do que a vida Que está diante Dos nossos olhos Mas a vida Que nos espera Do outro lado Deus me usou Pra Que quando ele Voltasse E ele voltou E agora levaria Mais um tempo Pra esperar O resultado Da cirurgia Aí foi quando eu saí Depois disso A gente não teve Mais contato Eu não sei O que aconteceu Com ele Mas eu entendi No momento Que isso aconteceu E só depois Que isso aconteceu Veio a resposta Do recurso Pra eu operar Fora do Raul Setan Veio o médico Que estava voltando De férias Veio tudo Tudo veio assim Muito rápido Doações foram chegando Na época A cirurgia ficou Em sete mil reais E a gente não tinha Esse valor E foi chegando doação Foi chegando oferta Foi chegando doação A gente ganhou Pro bazar da igreja Lá a gente ganhou Botas de inverno Aquelas botas de couro Etiquetadas Novinha Sapatos de couro Tênis de marca Tudo na caixa Tudo novinho Pra vender A gente vendeu E levantamos assim Um valor muito alto Rapidinho E conseguimos pagar A cirurgia Mas só Depois Que o carcereiro Foi alcançado Só depois Que aquele homem Que estava lá Mais de seis meses Acampado Dentro do hospital Preparou sua alma Pra se caso Ele não voltasse vivo Que a certeza Que se partiria Com Jesus E a gente Então percebe Que Deus Ele é especialista Nisso Permitir que algumas Coisas que fogem Do nosso controle Aconteçam Pra que de fato A gente perceba Se estamos livres De verdade Ou se também Não só Não estamos livres Mas quem sabe Estamos acorrentando Os outros Eu conheço Muita gente Muitas esposas Muitas esposas Que são acorrentadas Pelo marido Com medo Medo do marido Medo do que os outros Vão pensar Eu conheço Eu conheço Muitos filhos De pastores Que são Aprisionados Pela própria Rebeldia Que acaba sendo Fruto de uma De uma relação Familiar Mal resolvida Esposas de pastores Que desejariam Nunca sair De dentro da igreja E dentro da igreja O marido É uma benção Amor de pessoa Mas em casa O pau quebra Filhos de pastores Da mesma forma Que Não suportam Estar em casa Porque quando Estão em casa Olham para os pais Eu não vou dizer Só para o pai Mas eu vou dizer Para os pais Para as mães E veem neles Uma vida conjugal Completamente mal resolvida Ao ponto deles Quererem nunca sequer Voltar na igreja E querem meter o pé Embora de casa E viver a vida Sozinhos Porque não suportam As correntes Que os próprios pais Muitas vezes jogam Em cima dos filhos O peso Da relação O peso da convivência Conturbada E mal resolvida Por outro lado Eu vejo também Pastores Líderes Evangélicos Muitas vezes Acabam lançando Sobre os crentes Jugos Correntes Pesadíssimas E todas E todas essas correntes Que são lançadas Sobre a vida Dos fiéis Que muitas vezes Não questionam Não é criticar Mas que não questionam A luz da palavra Os tratamentos Que recebem Ontem na reunião De liderança No curso Que a gente No estudo Que a gente está tendo Falamos um pouquinho Sobre isso Pessoas que hoje Infelizmente São aprisionadas Pelo medo Por causa Do movimento Que cresce Em cima Do medo Das próprias pessoas Crentes Que estão hoje Dentro da igreja Sendo Religiosamente Corretos Mas não Porque foram Libertos E alcançados Por Jesus Estão na igreja Cumprindo seus ritos Religiosos Com medo De ir para o inferno Você acha Que Jesus Quer que servamos A ele Só por causa De não ir para o inferno Pessoas que estão Vendendo seus bens Dentro de casa E lançando Aos pés Dos apóstolos Porque são desafiados A terem o dobro Daquilo que vão ofertar Ou seja Líderes que estão Semeando ganância Barganha No coração Das ovelhas E sabe o que acontece Com essas ovelhas? Apesar de se sentirem Livres Por estarem Vivendo Dentro do evangelho Estão Acorrentadas Pelos seus medos Aprisionadas Pelas suas ganâncias E algemadas Pelas suas culpas Isso me leva A entender Que Existe uma libertação Que Deus quer Que vivamos Que Cristo Quer que vivamos É verdadeira O evangelho de João Capítulo 8 Versículo 36 Vai dizer assim Se pois o Filho Vos libertar Vamos ler juntos Se pois o Filho Vos libertar Mais forte agora Faz de conta que você jantou Vamos lá Se pois o Filho Se pois o Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Quando Jesus Está dizendo isso Obviamente O que ele disse Antes de Paulo Ter a experiência Que teve lá Na prisão Mas exatamente O que Jesus Está dizendo É que a liberdade Que ele tem Para mim A liberdade Que ele tem Para você Não está Condicionada As nossas Circunstâncias Porque quando eu vivo Uma liberdade Que está condicionada Ao meu contexto De vida Que está condicionada A minha situação A minha condição A minha saúde Isso não é liberdade A verdadeira liberdade A liberdade Que Cristo tem Para nós É que Paulo Viveu dentro Da prisão Porque apesar Do corpo Estar ali Preso Dentro de um cárcere Ele continuou Adorando Ele continuou Pregando o Evangelho Ele ganhou O cárcere O carcereiro E sua família Para Jesus Isso não impediu Paulo De continuar Sendo livre E na verdade Quando Cristo Oferece Essa liberdade Para nós É essa Convicção De liberdade Que vai ser Gerada Em nós Que vai Condicionar A nossa vida Essa convicção Que vai determinar As circunstâncias Da nossa vida E não As circunstâncias Que vão determinar A nossa convicção É o contrário Porque tem gente Que só sabe adorar Quando tudo vai bem Tem gente Tem gente que só sabe Glorificar Quando a conta Está igual A do John Nove dígitos Eta glória Amém Recebe É Tem gente Que só sabe Dar glória Quando está dando Tudo certo Mas quando está Errado em alguma coisa Se desespera Aí faz igual O carcereiro Eu vou me matar Se ele pudesse Ele se rasgava De alto ou baixo Isso não é liberdade Liberdade é viver O que Paulo e Silas viveram Apesar de terem sido Açoitados E presos Continuaram fazendo O que Deus chamou Para que eles fizessem Liberdade é Apesar de você Parar no leito De hospital Com uma enfermidade Ou com alguma tragédia Que chegou na tua vida Aquilo não parar Você dentro do hospital Você adorar Você cantar Você pregar o evangelho Ou de repente Você está numa situação Que você se envolve Num acidente De repente Naquele acidente Ao invés de você Ficar olhando Só para a situação Só para a tragédia Só para o bem material Que você está perdendo ali Ou quem sabe Até mesmo Algum dano físico Algum dano moral Que você sofreu Naquele acidente Mas você olhar Qual é o propósito disso Por que Deus permitiu Isso acontecer? Porque Deus não trabalha Com a nossa lógica Você olhar e ver Paulo preso Mas por que? Se Deus chamou Paulo Para ganhar um gentil Por que agora Ele estava indo para a prisão? No início do ministério Não, não Está errado Não, não está errado Está certo Porque Deus não erra Quando Deus te leva Para algum lugar Quando Deus permite Algo na tua vida Meu irmão Deus não erra Quando Deus permitiu Que Jó vivesse O que ele viveu Deus sabia O que estava fazendo Talvez Jó olhou E mesmo não tendo Reclamado Mas ele ficou calado Para não pecar Mas lá no final Do capítulo No último capítulo Do seu versículo Ele vai dizer Eu conhecia Eu conhecia Deus Só de ouvir falar Agora os meus olhos Podem contemplá-lo Então tudo que Deus Permitiu que ele vivesse Era para que ele Aprofundasse O conhecimento Que ele tinha Acerca de Deus Quando Deus leva Paulo para a prisão Para que o carcereiro Fosse alcançado O carcereiro Conheceu um Deus Que Paulo conhecia Mas ele ainda não Quando eu e você Fomos parar Em algum lugar Que a gente Não esperava parar Você já viu E ouviu Vários testemunhos Acerca disso Eu vi Há um tempo atrás Não sei Deve ter uns 20 dias 20 e poucos dias Menos de um mês Eu vi um vídeo E o vídeo é real Não é? Hoje tem muita coisa Que é fake Mas esse vídeo é real O assaltante Lá no Rio de Janeiro Chegou para uma senhora Tinha uma câmera filmando E ele sai da moto E ele puxa a arma Para a irmã E ele aponta a arma Para ela e pede Passa tudo Passa tudo A irmã só levanta A mão para o céu Se ajoelha E ela começa a orar Começa a orar Por aquele bandido Senhor Salve esse bandido O Senhor tem misericórdia dele Pai não deixa ele Fazer nada comigo De repente aquele bandido Que estava ali Assaltando aquela mulher Também se ajoelha E começa a orar por ela E ele entendeu Que ela foi uma enviada De Deus Para dar uma solução Uma direção Para a vida dele Agora imagina Se essa mulher Se desesperasse Imagina se eu Tivesse ficado Desesperado Dentro do hospital Quando eu fiquei Plantado lá Doze dias E se eu só reclamasse E se eu só Blasfemasse contra Deus Por que Deus Não me tira daqui Por que as coisas Não estão dando certo Mas no momento Que eu abri o olho E percebi Que tinha alguém lá Que eu precisava Se arrepender Porque a sua alma Já estava no inferno E cumpriu o propósito Tudo começou a se reverter Porque quando você Entende o porquê O propósito Para o qual Deus te colocou Numa situação Essa convicção De que foi Deus Que te colocou Começa a ajeitar A bagunça Que está No seu contexto De vida Porque Deus Ele sabe Desorganizar Aquilo que humanamente Nós organizamos Quando Ele Desorganiza Aos nossos olhos Está desorganizado Mas aos olhos Dele não Quando eu saí Do consultório Do doutor Honório Eu perguntei Para ele Depois da cirurgia Eu falei assim E aí doutor Esse meu pé Eu nunca mais Vou poder jogar bola Eu já não jogo bola Não faria questão Nenhuma de futebol Porque eu não jogo bola E aí Eu vou poder correr Eu vou poder pular Eu falei Rapaz Se o teu pé é operado Está melhor do que o outro Sabe por quê? Você sofreu um trauma Toda vez que você pular Toda vez que você correr Você vai lembrar Que você tem um pé Que foi operado Então você vai sempre Por inerência E quase que inconsciente Proteger esse pé Então a chance De dar errado nele É muito pequena É mais fácil Você sequelar o outro pé Porque você vai Sobrecarregar o outro pé Por causa da proteção Que você vai lançar sobre ele Então o teu pé operado Está melhor do que o outro Eu te garanto Caraca Você escutou isso? Você operou também? A mesma coisa? Eu falei Olha que interessante Ele é quase um homem de ferro Fiquei assim Uau Só faltou fazer aquele barulhinho Mas tem coisas que Não tem talvez Um benefício Visível Mas toda vez que eu conto Testemunho de ter ganho Novamente uma pessoa Para Jesus Que Estava dentro de um hospital Frustrado com Deus Reclamando o tempo todo E naquele momento Quando ele se viu Na iminência De pós cirurgia Está no inferno Eu entendo Por que que Deus Permite algumas coisas Na nossa vida E por que ele permitiu Isso com Paulo Porque na verdade Tem muita gente Achando que está vivendo Uma verdadeira liberdade E o que de fato Impera sobre a vida Sobre a vida da pessoa É uma falsa liberdade Portanto eu queria orar Hoje com você Queria que você ficasse de pé Nós vamos orar Por duas situações Nós vamos orar Para que os nossos olhos Se abram Não pastor Mas eu estou de olho aberto Eu sei que você está De olho aberto Mas o olho que eu queria Que você abrisse São os seus olhos espirituais Nós vamos orar Para que os nossos olhos Espirituais se abram Porque a situação Que aparentemente Aos nossos olhos Não tem sentido Não tem o porquê Aos olhos de Deus tem Esse é o primeiro motivo Da nossa oração Os nossos olhos se abrem O segundo motivo É que a nossa mente Seja livre Quando a gente ensina Sobre batalha espiritual Uma das primeiras chaves Que a gente ensina Sobre batalha espiritual E você sabe disso Eu vou só repetir Para que você relembre A gente sabe Que a batalha espiritual Acontece Aonde? A mente Ela não acontece No físico Você quando luta espiritualmente Você não está lutando Contra carne e sangue Mas você está lutando Numa esfera espiritual Você precisa Ter a sua mente livre Para transcender Espaço geográfico Que você está ocupando Portanto Viver a liberdade em Cristo Também propõe isso Ter a mente livre Você não pode Ter prisões na tua mente Você não pode ter Cadeias na tua mente Você não pode ter Raízes de amargura No teu coração Porque se a tua mente Estiver livre Você vai conseguir Entender o que Deus Está propondo O propósito de Deus Feche os teus olhos Vamos adorar Com essa canção E logo depois Dessa canção A gente vai orar Se você quiser Se ajoelhar E onde você está Você é livre Se você quiser Ficar em pé Assentado Eu queria que nesse momento Você ficasse Como o teu coração Te propõe Da melhor forma possível Aleluia A prisão não é eterna Vai passar E quem crê Jamais desiste De te cantar Porque toda vez Que uma canção É transformada Em oração Um terremoto Vem anunciar E sempre vai A pena durar Um terremoto Vai acontecer Aqui E as cadeias Que se prezem Vão cair Onde não há O que fazer É bem maior Sorte a minha dor Enquanto as mãos Para os céus E louvo ao Senhor A meia-noite Cantarei Uma canção Tão alta Que os prisioneiros Ouvirão Um terremoto Vai acontecer Inimigo Inimigo Vai ser bem Porque não há Cadeias Onde há Adoração Porque não há Porque não há Cadeias Porque não há Cadeias Onde há Adoração Pai Pai nós oramos A ti Nessa noite Onde a tua palavra Administrada Administrada ao nosso coração Nos desafia Nos desafia A transcendermos Além daquilo Que os nossos olhos Vêm Daquilo que muitas Vezes superficialmente A nossa mente Entende Quantas pessoas Deixaram De conhecer Ao Senhor Deixaram De experimentar A manifestação Do teu amor Do teu perdão Porque nós Estávamos Acorrentados Porque nós Estávamos julgando Uma situação Que não aceitávamos E nessa noite Olhando para o que O Paulo e Silas Viveram O apóstolo Paulo Viveu com Silas A gente percebe Que houve permissões Da parte do Senhor Para que um objetivo Maior E na verdade Sempre foi esse O objetivo Alcançar o homem Perdido O homem Estava a ponto De tirar a sua vida E no momento certo O Senhor Leva Paulo e Silas Para a prisão Para que o carcereiro Tivesse condições Tivesse A chance De conhecer O amor do Senhor Através da vida deles Quando a gente Olha para a gente A gente acha Que Nada de ruim Pode acontecer Conosco Isso não quer dizer Senhor Que nós vamos Paralisar Pelas coisas Que nos acontecem Que não aceitamos Mas hoje o Senhor Quer que abramos Os nossos olhos Então nós oramos Por isso Oramos para que Os nossos olhos Espirituais Se abram Para que as escamas Tal como Caíram dos olhos De Paulo Quando ele foi visitado Por Zacarias E as escamas E as escamas Caíram dos seus olhos E ele pôde Então voltar A enxergar Depois que teve Um encontro Com o Senhor E ele passou A enxergar Tanto Tanto Que quando preso Ele não reclamou Mas ele conseguiu Ver na sua prisão A chance De alcançar Os prisioneiros Daquela cela O carcereiro Que era responsável Inclusive Pela sua própria prisão E a nossa oração Nessa noite É para que os nossos olhos Se abram Porque muitas vezes Os nossos olhos Até estão abertos Para os de fora Para o estranho Mas as vezes Os olhos estão fechados Para o marido Fechados para a esposa Fechados para os filhos E se os olhos Que representam A janela da nossa alma A janela da nossa vida Estão fechados Como a nossa mente Vai entender O que o Senhor Tem para nós Portanto Oramos para que Os nossos olhos Espirituais se abram E oramos Para que a nossa mente Também Senhor Seja livre Nós profetizamos Que temos a mente De Cristo Nós profetizamos Que quando Confrontamos a pessoa Não confrontamos o homem Não confrontamos A pessoa em si Mas o pecado Que a domina As correntes Que a aprisionam De forma que Ao confrontar o pecado Como o Senhor Também confrontou Nós amaremos A pessoa Foi assim Com a mulher Adúltera Foi assim Com a mulher Com fluxo de sangue Foi assim Com os dez Leprosos Foi assim Com todos Com quem o Senhor Teve a oportunidade De manifestar O milagre Quando confrontados Do pecado O Senhor Os amou Profundamente Portanto Nos dê sabedoria Senhor Para quando estivermos Numa situação Que a nossa mente Esteja livre Para entender Que tem algo Muito maior Do que nós Tem algo Muito maior Do que o nosso bem Tem algo Muito maior Do que a nossa Saúde envolvida Tem algo Muito maior Do que Nossas condições Envolvidas Mas tem um propósito Tem um objetivo Que vem do Senhor Que é soberano Que conhece Tudo e todos E que quer nos usar Talvez de uma forma Que a gente não entenda Mas que através Daquela situação A salvação Chegará naquela casa A cura Chegará naquele hospital A salvação Senhor Irá de encontro Uma família Que está Se dissolvendo Portanto Que os nossos olhos Se abrem E a nossa mente Seja livre Para perceber O propósito Do Senhor Através de todas As coisas Que o Senhor Permite que vivamos Assim nós oramos Assim nós entendemos E cremos Em nome De Jesus Amém E amém Você pode aplaudir O Senhor Tomar posse Dessa palavra Sobre a tua vida Em nome de Jesus Glória a Deus Pode assentar um minutinho Nós vamos Ter os anúncios Agora De uma forma Bem visível Amém irmãos Amém 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 Muita glória Irmãos Ceia do Senhor Ceia do Senhor Dia 5 Lembrando que esse mês Foi na segunda semana No mês que vem Nós estamos voltando Para a primeira semana Então para não haver Confusão Mês passado Adiamos Por causa do bispo Esse próximo mês Estamos voltando Para a data original Primeiro domingo do mês Bazar Metodista Quarta e sexta Das 14 Das 17 30 Irmãos Peço aos irmãos Que daqui a duas semanas Sem ser no próximo domingo No último domingo do mês Principalmente as mulheres Não faltem Pois terá uma palestra Priscila Lima É filha do pastor Mano Lima Ela é enfermeira E presbítera Então ela vai estar Trazendo uma palavra Para a gente Principalmente as mulheres Sobre o outubro rosa Então não faltem E nós maridos Arius Vamos fazer aquela vaquinha Honrar as mulheres E vai para comer fora Né Arius Amém Irmãos O pastor pede Para que a igreja Esteja orando E também Quem tiver interesse Dê o nome Pois ele está Pleiteando Dez vagas Para ir Mas no momento Ele só tem Três vagas Só que não adianta Ele pleitear Dez Se nós não tivermos Dez inscritos Então quem tem Desejo de ir Vá Quem está sendo Altamente chantageado Por Júlio e Murilo Vá E vamos descobrir Quão especial é Né Dalvinha Irmãos Todos aqueles Que fazem Ou fizeram Ou desejam Estar atuando Ajudando o ministério De ensino Teremos a primeira Imersão Da treinamento De escola dominical O pastor Vai estar abrindo A outras igrejas Metodistas Da região Vão ter mais Pessoas de fora Será no dia Dez e onze Dez Sexta-feira Começaremos Às dezenove E trinta Até às vinte e uma E no sábado Vamos começar Às quinze Até às dezenove Horas Então por favor Você que atua Quer atuar Ou ajudar De forma direta Ou indireta Por favor Dê o nome Vai ser vinte reais A inscrição E vai ter direito Ao coffee break Nós vamos parar Lanchar Como foi feito No louvor Amém Amém Glória a Deus Vamos orar Fazer a última oração Dessa noite Eu pedi que você Dê a mão Seu irmão Sua irmã Dia Foi então Ah sim Transferimos O pastor Leandro Entrou em contato Comigo hoje Houve uma Um imprevisto Lá no Grema Nós teríamos O nosso encontro A festa da primavera No dia vinte e oito E aí ele pediu Se podíamos trocar Para o dia quatro De novembro Que é Feriado E aí a gente Por opção Se a gente não fizer Dia quatro Que não tem outra data Então vai ser trocado Tá bom Para quem pretendia Se programar Para estar lá No dia vinte e oito É só você Passar um pouquinho Para frente Dia quatro de novembro Estaremos lá no Grema Em Macuco Você tinha falado No último aviso Não sei se você prestou atenção Que era para levar Meio quilo de alimento Mas não é meio quilo De alimento Meio quilo de carne Por pessoa Porque nós vamos fazer Um churrasco lá Tá bom Mas foi na hora ali Do anúncio Deve ter confundido Saiu o alimento Mas não é carne Carne e bebida Certo Vai ter uma reunião Da equipe da cozinha Aonde? Aqui mesmo? No cantinho Pessoal da equipe da cozinha Então depois aqui Com a Eliane Aqui no cantinho Tá bom? Rapidinho Vamos orar Obrigado Te louvamos O nosso coração Transbordando de gratidão Por esse alimento Esse alimento Sólido Substancial Nutritivo Que a nossa alma Recebe hoje Precisamos Senhor Ter a nossa consciência De que A vida que estamos levando Precisa de fato Nos levar a algum lugar Nós sabemos Senhor Que muitas pessoas Apesar de estarem Na igreja Apesar de estarem Vivendo uma vida Religiosa Estão Quem sabe Com sua salvação Garantida Mas estão Vivendo Dias de horrores Estão vivendo Dias de escravidão Dias de Massacre E da fé Porque a sua convicção Não foi formada Eu te louvo Porque nessa noite O Senhor nos trouxe Mais convicção De que Nem sempre O que nos alcança É um problema Mas desde quando Eu conheci Senhor Um amigo Um amigo pastor E quando Caminhando com ele Ele me ensinou A chamar o problema De propósito Portanto Todas as vezes Que eu passei A orar a ti Não apresentando Problemas Mas apresentando Propósito Todas as minhas Orações Foram atendidas Portanto Deus Esse é o entendimento Que nós Como líderes Que nós Como pastores Que amamos o rebanho Que o Senhor Nos confiou Queremos que O teu rebanho Tenha E problemas Nós tínhamos Quando estávamos No mundo Porque os problemas Viam para nos destruir Para nos roubar Para nos massacrar Mas hoje Os problemas São permitidos Pelo Senhor Para que nós Sejamos Amadurecidos Fortalecidos Fortalecidos Crescidos Ter a fé Acrescentada E muito mais Do que nós Sermos aperfeiçoados Também Alcançarmos Outras pessoas Que dependem Dessa manifestação Através da nossa vida Portanto Que a nossa convicção Todos os dias Todos os dias Seja aumentada De que Se hoje O Senhor Voltar Ou se nós Partirmos Contigo Certamente Te encontraremos Na glória Que nos está Preparada Porque da tua parte Está tudo pronto E eu te louvo Por isso Portanto Muito obrigado Pelas situações Que tem Servido Para nos aprontar Para nos aperfeiçoar É assim que nós Oramos É assim que nós Unimos nossas mãos Nessa noite Sabendo que eu vou Precisar do meu irmão Que eu vou Precisar da minha irmã Que ele vai Precisar de mim Que ela vai Precisar de mim Mas que todos nós Por mais amigos Que tenhamos Nunca deixaremos De precisar do Senhor Nunca abriremos Mão do Senhor Mesmo que esse irmão Que essa irmã Falte comigo Fure comigo O Senhor Jamais me desamparará Mesmo que eu seja preso Mesmo que eu vá A um leito de hospital Mesmo que a tragédia Bata na minha porta O Senhor É o meu salvador O Senhor É o meu sustentador O Senhor O Senhor é quem Me consolará O Senhor Jamais Jamais Nos deixará Porque a liberdade Que o Senhor Tem para nós Visa A nossa Eternidade E não somente O nosso tempo presente Ou quem sabe O nosso futuro Mas a nossa Eternidade Está sendo preparada Pelo Senhor Por isso Nos despedimos Uns dos outros Mas sabemos Que continuaremos Unidos Pela força Do Espírito Santo Por esse amor Agape Por essa presença Maravilhosa Pai Leva-nos Para o nosso lar Para que aqueles Que se encontrarem Conosco Daqui para diante Recebam Dessa mesma unção Dessa mesma Amor Dessa mesma presença É o que nós oramos Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome Do Espírito Santo De Deus Eu desejo Que o amor De Deus Nosso eterno Pai Desejo Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Desejo também Que a comunhão Do nosso melhor amigo Espírito Santo Sejam sobre mim E sobre ti E sobre toda A família de Deus Que está espalhada Sobre a face da terra Que todos digam Amém Deus te abençoe Até Quinta-feira Domingo Não, quinta-feira O ensaio E domingo Se Deus quiser Pela manhã Estaremos aqui Pessoal da cozinha Capricha aí Com a Eliane Aqui na frente Deus te abençoe Meu irmão Minha irmã Pessoal da cozinha 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 Pessoal da cozinha